Na hora de dormir, né, Valentina? Na hora de dormir, né? E o sono não dá pra... Cadê o sono, garota? Vai dormir. Minha mão, filha. Deixa a mãe tirar a mão. Deixa a mãe tirar a mão, filha. Não prende a minha mão, garota. Na hora de dormir, né? Tá demais, tá demais. Eita! Nossa, que brincadeira. Filha, vai machucar. Vai machucar sim, meu amor. Deixa a mãe tirar a mão daqui, que você prende a minha mão aqui. Ó, aqui, minha mão, filha. Deixa a mãe tirar a mão, filha. Nossa, minha filha se prendeu a mão. Eita, filha. Eita. Indigir. Eita, segura. 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 Vai dormir agora. Vai lá, beijar. Vai pro seu canzinho dormir. Vai. Eita, segura. 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 E tem... Tchau! Obrigado.